Guilherme Boulos fez um discurso na Comissão de Constituição e Justiça que deveria ser uma questão para o ministro Flávio Dino, mas que no final das contas foi uma passação de pano para o governo Lula e apenas críticas ao governo Bolsonaro. Pois muito bem, eu tenho independência, como vocês sabem, para falar tanto de Lula como de Bolsonaro, porque fiz oposição ao bolsonarismo, né, e todos expus diversos escândalos de corrupção e superfaturamento enquanto membro da Comissão de Fiscalização e Controle, e faço oposição ao governo Lula. E vou rebater aqui, ponto a ponto, mostrar que exatamente da mesma maneira que o Bolsonaro tomou atitudes para se blindar, blindar a própria família, cometer crimes, esconder esses crimes, Lula fez também a mesma coisa, ponto a ponto, do que Boulos falou no seu discurso, numa puxação de saco nojenta em relação ao presidente Lula, no seu desespero de ter o apoio de Lula e do PT na disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024, que, repito, nós precisamos trabalhar com todas as nossas forças para impedir que esse desastre aconteça na cidade de São Paulo, que já está absolutamente largado. O centro de São Paulo já não existe. O centro de São Paulo já é The Walking Dead, o centro de São Paulo já é The Last of Us. O centro de São Paulo só falta colocar muralhas em volta, assim, da periculosidade em que está o centro de São Paulo. Imagina se o Guilherme Boulos assumia um sujeito que tem simpatia por movimentos, por exemplo, como o Craco Resiste, que é gente que defende a existência da Cracolândia, por mais absurdo que isso possa soar. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse discurso do Guilherme Boulos logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, e também se inscrever na Academia MBL, a nossa principal iniciativa para a formação de novos quadros políticos, coordenadores intelectuais, comentaristas, para o presente, para o futuro. Muito bem, vamos lá. Ele começa falando sobre a troca do delegado da Polícia Federal. Eu até imaginei que você talvez tivesse mandado mudar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger milicianos, mas vi que não. Quem fez isso foi o ministro do ex-presidente. Pois muito bem, em 2027, Lula trocou o comando da ABIN para ter mais informações sobre operações da Polícia Federal, coisa que não é papel do presidente da República, porque o presidente da República, ele não preside inquérito. No máximo, o presidente deve ser avisado, não com detalhes da investigação, será avisado de que uma grande operação vai acontecer, mas sem saber de detalhes, porque os detalhes devem ser mantidos em sigilo até que a operação aconteça, e alguns detalhes, até mesmo depois da operação, devem ser mantidos em sigilo, mas ele fez exatamente a mesma coisa, claro, porque estava preocupado com si próprio e seus aliados políticos e operações da Polícia Federal que pudessem pegar os seus escândalos de corrupção. Agora, também, vale ressaltar, que o Lula passou a ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional, onde a ABIN sempre ficou e deveria ficar, porque é um gabinete institucional, é um gabinete que representa mais o Estado do que o governo, que é ações de inteligência, não deveriam ser utilizadas para o governo, porque aí você utiliza isso ou para perseguir adversário político ou para se blindar, por isso que precisa estar num ministério mais institucional. O que o Lula fez? Passou para a Casa Civil, que é o ministério mais político de todos. Muito bem, ele falou também sobre decretos de sigilo do governo Bolsonaro. Eu cheguei a imaginar, inclusive, que você, ministro, teria decretado sigilo de 100 anos sobre as suas ações no ministério. E também fui ver que não, e quem fez isso foi o antigo governo. Pois, muito bem, né? O Lula, que dizia que sigilo era coisa de bandido, já decretou sigilo sobre as imagens dos ataques do dia 8, o que levanta suspeitas sobre a missão criminosa do governo. Colocou sigilo, né, de 5 anos na lista de convidados da festa de posse dele. Por quê? Quem é que ele não quer que a gente saiba que tem influência, que tem participação, seja na insistência privada, ou seja no setor público, que tem influência o suficiente no governo para participar da festa de posse? Também decretou sigilo nas visitas do Palácio da Alvorada. Quem é que ele está recebendo no Palácio da Alvorada que ele quer esconder? Extremamente suspeito. Aí o Boulos fala sobre o uso da máquina pública por parte do governo Bolsonaro para perseguir adversários políticos. Imaginei até que você tivesse mandado perseguir opositores com inquéritos da Polícia Federal sobre eles e chegado a fazer um dossiê de servidores do Ministério da Polícia Federal. Mas não vi que quem fez isso foi o ex-ministro André Mendonça. Bom, eu sei muito bem disso porque eu e a MBL fomos vítimas da máquina de perseguição política do bolsonarismo, inclusive com busca e apreensão, com prisão preventiva, com todo tipo de absurdo que depois nós mostramos todas as nossas contas, todos os nossos HDs, todos os nossos computadores, colocamos à disposição da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário, fomos absolvidos na primeira e na segunda instância, inclusive com o Judiciário dando pito para o Ministério Público, falando que fez a ação com base em nada. Muito bem, o governo Dilma colocou o Ministro da Justiça para investigar líderes de movimentos pró-impeachment, como eu. Eu, à época, tinha 18, 19 anos de idade e o Ministério da Justiça do Governo Federal foi colocado contra mim simplesmente por eu liderar e organizar manifestações pelo impeachment. Mais do que isso, a criação do Ministério da Verdade. Entrei com uma representação contra o Lula porque ele mentiu, o Ministério da Verdade passou pano, ou seja, foi criado só para perseguir adversário político. Exatamente a mesma coisa que o Boulos estava criticando no Bolsonaro. E aí ele fala sobre o suposto conluio do Ministério Público com o Judiciário na Lava Jato. Cheguei a imaginar que você, como foi juiz de direito, talvez na sua atuação como juiz, tivesse feito um conluio com o Ministério Público, um acordo entre juiz e acusadores do Ministério Público, para condenar alguém. E soube que não. Quem fez isso foi o ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro. Ah, olha, pensei que você tivesse feito um acordo, né, com o juiz do Ministério Público para perseguir politicamente as pessoas. Pois, muito bem, né? Na verdade, o que o PT fez foi, na legislatura passada, né, um acordo com bolsonaristas e com o Centrão para tentar aprovar PEC da Impunidade, que impedia que um deputado fosse preso mesmo em cometimento de crime inafiançável, em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, se eu fosse pego torturando uma pessoa, eu não poderia, sem autorização do parlamento, ser preso mesmo sendo pego em flagrante. E eu ainda ficaria detido dentro do parlamento, não na cadeia. Esse é o acordo que o PT fez, né, com o Centrão e com os bolsonaristas. Quer saber de outro acordo, Guilherme Boulos? O acordo que eles fizeram para tentar aprovar a PEC da Vingança, para aumentar o número de indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público e punir procuradores e promotores que fazem operações contra políticos por combate à corrupção. Foi esse o acordo que eles fizeram. E aí ele fala... E por fim, cheguei a pensar que na sua casa teriam encontrado uma minuta de golpe de Estado. Mas não encontraram. Encontraram isso na casa do ex-ministro do Bolsonaro, que hoje está preso Anderson Torres, seu antecessor no cargo. Pois é, não encontraram minuta de golpe na casa do ministro Favildino, mesmo porque ele acabou de assumir. Mas o PT já deu dois golpes na democracia brasileira. Primeiro, com o Mensalão. Depois, com o Petrolão. Anulando o poder legislativo. Fazendo com que não existisse poder legislativo por meio de uma ditadura da propina. Para além disso, o apoio institucional, incisivo e consistente de Lula a ditaduras. Quando é que alguém começa a ter característica de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É quando a pessoa se sente superior aos demais. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Como a ditadura cubana, a ditadura da Nicarágua, que ele quis comparar com a democracia da Alemanha. Um absurdo completo financiamento com dinheiro de brasileiros em obras de infraestrutura, em ditaduras, a fundo perdido, com charuto como garantia. E nem o charuto de garantia a gente recebeu. A gente tomou um calote completo. Nem fumar o charuto a gente pode. E aí, para além disso, né? Ele falou, não... Quando eu soube, ministro Flavio Dino, que você havia sido chamado aqui para falar, levar à prisão, golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, me senti bastante satisfeito e orgulhoso de ser parte da base do governo Lula. Só que, naquela época, né? A gente ainda não tinha acesso ao documento da Polícia Federal, que demonstrou que Flavio Dino sabia de tudo. Sabia de tentativa de golpe, sabia de enfrentamento a forças policiais, e ainda assim, não fez absolutamente nada, senão recomendar ao governo do Distrito Federal que impedisse o acesso ao ônibus, ao ônibus na esplanada dos ministérios. Mas não impediu o acesso de pessoas, que foi o que realmente ocasionou os ataques do dia 8. Pois, muito bem, tá aí, rebatido ponto a ponto. Quer criticar o Bolsonaro, mas esquece que Lula também fez exatamente a mesma coisa, e ambos precisam ser punidos por atuações, por ações ou omissões criminosas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto